A Bahia não é nem colocando Robin Guelhinha 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 Toda criança devia me dar, toda criança devia me ser. Como toda a vida, como toda a maneira, toda criança devia me dar, toda a mulher. Quando eu era menino galhão, sentia muito avançado de caber. Se viajava em casa, eu me enxergaria, eu me enxergaria, eu me enxergaria, eu me enxergaria na velha maria. Toda criança devia me dar, toda criança devia me enxergaria, eu me enxergaria. Toda criança devia me enxergaria, eu me enxergaria. Toda criança devia me enxergaria, eu me enxergaria, eu me enxergaria. Toda criança devia 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 me enxergaria, eu me enxergaria. Toda criança me via, me via, me via Toda criança me via, me via Toda criança me via, me via Vamos tocar bem, vamos tocar na terra Toda criança me via, me via, me via Toda criança me via